A musicalidade se relaciona, de certa forma, ao todo do ser humano. Nossos sentidos, o coração, a nossa perspicácia, os três poderes da natureza humana. O fisiológico, o afetivo e o mental, rigorosamente ligados aos elementos que constituem, em conjunto, a música. A musicalidade se relaciona, de certa forma, ao todo do ser humano.